A atenção foi dada a partida para o grande prêmio Associação Latino-Americana de Jóquies Clubes 1984 de Ponta do Chile. Tomando a ponta, momento, livrando meu corpo em vantagem, um correnteiro, perfeito, correndo em segundo, Rubial aparece em terceiro, compadre, correndo em quarto, e clentão em quinto, que grande brasileiro em sétimo, Raimaster em sétimo, com cão e o oitavo cruzando, espera da primeira passagem, latino-brasileiro, correndo em nono, Maradona, correndo em décimo, o assessor Fabiano Strunker, elevando a primeira para a segunda metade da primeira grande curva, segue mandando no páreo, Cavalinho, momento, acelerou um pouquinho, mas tem dois e três corpos de vantagem, para o cavalo, Fábio, correndo em segundo, e clentão, dois e três em terceiro, vão pela reta oposta, Rubial, três e quatro corpos, correndo em quarto, compadre, um corpo inteiro em quinto, agarrado, Raimaster em sexto, brasileiro que grande em sétimo, cão e oitavo, o oeste, com o Ricardinho no dorso, correndo em nono, latino, com o gonzinha, correndo décimo, o assessor décimo, o primeiro, Fabiano décimo, o segundo, Strunker, último, correndo, Maradona, vão terminando a reta oposta do grande prêmio, associação latino-americana de jockeys, clubes, mil novecentos e oitenta e quadro, continua acelerado na frente, o cavalo, momento, ele tem três, quatro, cinco, seis, corpos, juntada, Pedro Fábio, correndo em segundo, o chileno, momento, é o ponteiro, argentino, Fábio, em segundo, o chileno, Raimaster, correndo em terceiro, Rubial, chileno em quarto, englento, argentino, correndo quinto, que grande, brasileiro, com o Jota Garziano, doce, correndo em sexto, latino, com o gonzinha, brasileiro, correndo em sete, o mestre, o brasileiro, com o Ricardinho, o oitavo, com o argentino, e nono, depois, na sequência, cantada, assessor, Fabiano, Strunker, Maradona, e na ponta, o cavalo, momento, tem dois, três, e quatro, corpos de vantagem, segunda colocação, avançando por dentro, o cavalo latino, latino-brasileiro, toma o segundo, contorno, a cruz chegaria e entra, na ponta, o cavalo, momento, um correnteiro, latino, por dentro, aqui, por fora, Raimaster, vamos brigando pela segunda colocação, em quarto, vai aparecendo, o cavalo, Fátula, depois, o cri-grande, o Bial, écio, e na ponta, o cavalinho, pelo centro, momento, Raimaster, avança por fora, latino, avança por dentro, dupla ataque, não se entrega, momento, tem cabeça, Raimaster, agora, com mais ação, vai tentando, a primeira colocação, botou do lado, tomou a ponta, Raimaster, e, por cabeça, levantado, a briga pela segunda, Raimaster, em cabeça, pescoço, cruza, uma faixa, final, primeiro, Raimaster, segunda colocação, para o competidor, o momento, latino, Fabiano, vamos aguardar, final, dificílimos, a retroposta, momento, que o, o cavalo, momento, ponteando, o latino, Brasília, com um gozinho, jogou o latino, por dentro, ele veio com grande ação, e aqui, por fora, o Raimaster, o que venceu, com o jockey, o A. Gonzales, no dorso, vitória, para o cavalo, o Raimaster, macho, alazão, nasceu em 1978, no Chile, filha de Raul, que na La Polla, do April Fool, criação do Arasanta, criação, e propriedade, do Arasanta, e lágia, ferramenta, o Juan, Cavieres, e servido, o João, que é o A. Gonzales, tempo, dois minutos, cinco, três, quinto, dois mil metros, na lenda, e por fora, do Chile. Primeiro, foi o Raimaster, chileno, segunda, colocação, para o chileno, momento, terceira, ficou com o brasileiro, o cavalo latino, com o gonzinho, o Jeff Almeida, terceira, colocado, o Fabiano, o chileno, foi o quarto, ela acessou o argentino, em quinto, que grande, o brasileiro, com o J. Garciano, duas, foi o sexto, Fetli, com o cavalo argentino, em sétimo, S, o brasileiro, com o nosso querido, Ricardinho, J. Ricardo, na oitava, calocação, chileno, rovial, e nono, com o argentino, em décimo, décimo, primeira, calocação, para Strong Kid, do Uruguai, décimo, segundo, Maradono, cavalo uruguai, décimo, terceiro, e glentão, cavalo argentino, com o Gabriel Menezes, no dorso, décimo, nono, e último, Uruguai, o contato, vamos terminando por aqui, um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser, Raimaster venceu o grande prêmio, associação latino-americano de Jockeys, Clubs 1984, até a próxima.